E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. No Brasil, a corrupção escandaliza duas vezes, quando os escândalos são descobertos e quando as provas são enterradas vivas. O cancelamento das provas recolhidas nos subterrâneos da Odebrecht e confessadas por seus executivos resultou na anulação de sentenças e no trancamento em série de processos judiciais. O levantamento feito pela Folha revela a existência no Supremo Tribunal Federal de pelo menos 60 pedidos de extensão da anulação das sentenças impostas a Lula a outros condenados. Antes de pendurar a toga em abril, Ricardo Lewandowski encheu o arquivo morto do Supremo. Herdeiro dos processos da Lava Jato, o ministro Dias Toffoli completa o serviço. O rol de beneficiários é vasto e suprapartidário. Inclui de Geraldo Alckmin ao ex-governador paranaense Beto Richa, do ex-operador tucano Paulo Preto ao ex-presidente da Fiesp Paulo Skaff, do ex-deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel, ao ex-ministro petista Paulo Bernardo. Em tese, os processos são anulados no pressuposto de que os encrencados serão submetidos a novos inquéritos, novos julgamentos. Na prática, os processos caem no sumidouro da prescrição. As anulações estão escoradas no argumento de que a Lava Jato subverteu o princípio do devido processo legal. Beleza. Mas ficam boiando na atmosfera do Supremo algumas perguntas incômodas. E a corrupção? O que fazer com as malas de dinheiro? Como lidar com as contas bloqueadas na Suíça? E quanto ao roubo confessado e devolvido, vão devolver a corrupção aos corruptores? O Supremo produziu um fenômeno inusitado. A corrupção sem corruptos. Boa noite.